A gente só pode explicar pra gente essa ocorrência do final de semana aí com aglomeração de pessoas que foi flagrado durante a Operação Tolerância Zero. Nós estávamos em operação durante a noite na Operação Tolerância Zero e com o intuito de realmente já desarticular essas aglomerações onde foi deparado com algumas festas durante a noite. Uma delas foi essa que nós estamos falando, que foi no sentido Clube da Secade, que tinha por volta de 200, 300 pessoas. E eles estavam todos, todo mundo, assim, muito aglomerado, porque tinha muita gente, não tinha, ninguém estava com máscara, ninguém mesmo. E foi tranquilo porque, assim, ninguém estava armado, né? Só que, assim, realmente foi uma questão de saúde mesmo, porque a gente tinha que desarticular e tinha muita adolescente, todo mundo bebendo, todo mundo sem máscara. Foi muito complicado. A pandemia está num auge muito sério, num pico muito sério da doença. O que a senhora pode falar pra essas pessoas, pra evitar essa aglomeração, evitar a participar desses eventos? A opinião que eu tenho a respeito disso é porque os jovens, eles levam pra casa, né? Muitos deles são assintomáticos. Você acha que não vai levar pra casa, né? Você tem que ter consciência de que você levando pra casa, tem seu pai, sua mãe, uma avó, uma tia, e que essas pessoas podem ter uma comorbidade ou podem ter um resultado muito pior, como a gente está vendo, grandes situações aí, de pessoas perdendo três, quatro pessoas na família. Então, se você não quer isso pra sua família, fique em casa. Falamos com a sargenta, o Roberto, aqui do 6º Batalhão, fez um resumo dos fatos ocorridos durante a Operação Tolerância Zero, teve a participação das equipes da Romul e também companhia de trânsito, Polícia Civil e o pessoal do 6º Batalhão. Estamos aqui com o Tenente Coronel Apolinário, comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar da região sul aqui de Palmas, que estará fazendo, falando pra gente aqui um resumo das ocorrências atendidas pela equipe do 6º Batalhão na região sul de Palmas. Foi uma ação conjunta, né? Que faz parte do trabalho do comando da instituição da Polícia Militar, que é uma organização aí do Coronel Silva Neto, comandante-geral, da Secretaria de Segurança Pública. Foi uma ação conjunta, participaram aí equipes da Polícia Civil, inclusive com um delegado presente, guarda metropolitana através da Romul, vigilância sanitária, postura do município, corpo de bombeiros esteve presente no local do evento. Então, e várias equipes do 1º Batalhão e do 6º, da especializada do Batalhão de Choque, a Rotam esteve no local. Então, foi uma denúncia que tivemos aí através do CIOP, e eu estava presente, eu me fiz presente no local, atuamos, conseguimos impedir a realização, muito jovem, foi apreendida alguma substância entorpecente, semelhante a maconha, semelhante a uma droga conhecida como loló, também utilizada pelos jovens aí nessas baladas, né? E pessoal sem máscara, sem consciência. Então, eu queria deixar o recado aí pros pais, estarem de olho nos seus filhos, porque ele vai, pode contrair essa doença que está aí assolando aí a nossa sociedade, e além de tudo, trazer pra dentro de casa e afetar aí as pessoas mais velhas, as pessoas que têm comorbidades, né? Inclusive, lá nessa atuação, alguns pais se fizeram presentes e buscaram, foram buscar seus filhos na hora. Nós autorizamos a entrada, acompanhados nossos policiais, buscaram os filhos, levaram pra casa, foram orientados contra os procedimentos, e ao final, o proprietário da chácara, onde estava acontecendo o evento, dois organizadores foram autuados por descumprimento do decreto, artigo 268 do Código Penal, e mais um cidadão onde foi encontrado substância análoga à maconha no interior do seu veículo, ele assumiu a aposta da droga, né? E pela quantidade, ele foi autuado lá no 5º Distrito pela equipe do Sexto Atalhã. Além dessas festas clandestinas que foram flagradas ali pela Polícia Militar, você pode fazer um relato pra gente do resumo das ocorrências atendidas pela equipe do Sexto? Esse final de semana foi bem movimentado na área do Sexto Atalhã. Nós tivemos aí alguns veículos furtados ou roubados que foram recuperados pelas equipes aí. O pessoal se empenhou aí. Nós tivemos uma moto na hora N2 que foi furtada em uma residência e foi recuperada menos de 20 minutos depois do ocorrido. Tivemos um Ford Car de um motorista de aplicativo que parou pra calibrar o pneu no posto do trelo, teve seu veículo roubado por indivíduos armados e uma ação conjunta com o primeiro batalhão, o veículo foi recuperado posteriormente. Tivemos aí um furto a uma igreja na hora N2 onde os nossos militares atuaram rapidamente e conseguiram prender o autor de posse dos objetos do furto em deslocamento ainda, transportando os materiais pelas ferragens do palco da igreja. E tivemos aí uma ocorrência de maior complexidade que foi a recuperação dos objetos de um furto em uma relogioaria, joalheria, que ocorreu na quarta-feira, dia 21, e no sábado 24, as equipes obtiveram êxito em prender uma jovem de 18 anos, uma adolescente de 17, estavam de posse dos objetos do furto e através desse trabalho conseguiram chegar mais uma adolescente que foi localizada com drogas e balança de precisão e dinheiro proveniente de tráfico de drogas. Os adolescentes foram autuados por ato infracional semelhante à receptação e tráfico de drogas e a jovem foi autuada pelo crime de receptação. O senhor pode falar para a gente, até dando um recado, para essas pessoas que querem viver do crime, querem viver cometendo ilícitos, tanto na região ali do sexto, toda a região que abrange o sexto batalhão. Olha, esse recado a gente deixa sempre aí para o pessoal, o crime não compensa. O cara às vezes pensa que vai dar certo, uma, duas vezes, da terceira vez, quando ele cair, o resultado sempre, nunca é bom para quem está cometendo crime. O que eu aconselho é, vamos trabalhar, vamos dar ouvido à nossa família, vamos dar ouvido aos nossos pais, voltar para o caminho do bem, porque o crime não compensa. A tropa do sexto batalhão está aí para coibir esse tipo de atitude e acabar com esse tipo de procedimento na nossa área. Falamos com o Tenente Coronel Apolinário, comandante do sexto batalhão da Polícia Militar aqui na região sul de Palmas. Atenção do sexto batalhão da Polícia Militar